Organização Arte Marciais Serulim de Wata realiza progressão sinto em município Covalima. Presidente da Organização Serulim de Wata Timor-Leste Joaquim Gonçalves dos Reis explica progressão sinto não vai realizar e é Timor-Leste não vai realizar o que se sente muito e o que se sente muito. Mas se você quiser saber se você sente muito, tem que atuar o exame da nação de Indonésia. A gente tem que atuar o exame, a gente tem que atuar o exame, tem que atuar o exame da nação de Indonésia. O exame, o exame, tem que atuar. Relacionar com a atividade de progressão sinto referência, presidente do subcranio do município Covalima, Francisco Varus, o suba membro Arte Marciais Soto, o exame do recenseamento não cumpre lei que estabelece, não é que contribui para o desenvolvimento do exame da nação. O suba cira até o recenseamento, tem que atuar o exame do recenseamento e o rim, cira nem atuar o exame da nação de indonésia, não é que é a aprovação sinto, ato não é o oitavo governo constitucional, ele fosse o primeiro ou o segundo direitivo, orientando a catação e todo mundo tem que cumprir a lei, ato mebele cria paz, unidade, disiplina, Hamutuk, hodi, anu inidade, ato desenvolvei a lei do bem Timor-Leste, especialmente da lei do bem Covalima. Entretanto, a atividade de progressão sinto para a organização xarulim de Watai e o município Covalima, a lau para o membro Hamutuk, ato no lo recensei, deve composto o se feto hat, no mane, ato no lo recense lima, o se covalima, Santiago Muniz, vai RTT-Eli. Atu retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e o canal RTT-Eli, atu retang, botão notificação, for comentário, Novahitutang, para media sosial Siraselek.